Salve, salve família, vou fazer um vídeo como se fosse vendendo as coisas da Mayla pra ela ficar brava Tá guardando as coisas? Precisa não? Tô Não, precisa não, vou fazer um vídeo, depois eu guardo, depois eu guardo, pode deixar depois eu guardo Reinaldinho, o que que acontece, amigo? Reinaldo, né, Reinaldo, Reinaldo, o que que acontece? Ó, essa é a panela, pode deixar aí, Mara, essa é a panela, ó, essa é a panela da Mundial, tá? Até ela tem, Palmeiras não, essa é a panela, ó, tá vendo? E... Cara, tem outra também, pega a minha vermelha, por favor, Mara, tem outra vermelha aqui também, vou mostrar pra você A panela, mano, eu consigo fazer, essa panela aqui, mano, ó, essa panela aqui, eu consigo fazer pra você 250 reais dá pra fazer ela, a panela E já o... se você for levar a coxa junto, eu faço pra você tudo 300 Você levar só as coxas junto e a panela A vermelha eu não sei se eu vou poder vender, mas essa prata aqui eu consigo vender Pega lá a vermelha, faz um favor, Mara, por favor Você tá louco? Aí a panela é essa daqui, ó, ela cabe, ela cabe... Você tá louco que você vai vender minhas cores? Você tá louco da cabeça? Qual que é o seu problema? Você tá vendendo? Tô... Você tá vendendo nossas coisas, nossos presentes de casamento? Pra quem? Mano, qual que é o seu problema? Você tá louco? Oxe, mas eu vou vender pro Reinaldo? Mano, as nossas coisas, mano, do casamento, tá louco da cabeça? Mas veio um monte de coisa, ganhamos muita coisa, mano Mas eu não vou vender, mano Você tá aqui desde quando a gente casou, você tá tentando guardar as coisas até hoje e não conseguiu acabar Eu tô encaixando devagarinho os lugares Tá encaixando lá, ó, tem coisa lá em cima, tem coisa aqui, não? Fala baixo, depois eu vou ter que cortar esse vídeo Aí se você levar junto a coxa, ô irmão Eu faço pra você 300 porque é pra você A vermelha, mas... Meu irmão que me deu, mano, meu irmão que me deu minhas coisas, meus kits, minhas coisas, tá louco? A vermelha, mas ela não vai deixar eu vender Mas é... Nem eu vou deixar você vender, pi Como é que você vende as coisas no nosso casamento sem nem me consultar? Você é louco da cabeça? Qual que é o seu problema? Tá louco? Ué, Marlon, como é que você... Você tá louco, Marlon? Mano, a gente acabou de vender as coisas, tá vendendo, tá louco? Arnardinho, Arnardinho, teu cu não vai vender porra nenhuma não, menino Tá louco? Rapaz, vende... Marlon! Ô, Reinaldo... Não, você não vai vender! Você não vai! Por que que você comprou? Por que que você não comprou antes, então? Nunca comprou a panela! Agora que eu ganhei, você vai vender! Louco! Perturbado! Doente! Não vai vender minhas coisas! Não vai! Vai comprar lá as casas Bahia, nos títulos infernos, mas minhas coisas não vai vender, não! Ô, Reinaldo... É... Ô, Reinaldo, o que que acontece? Então eu só vou vender a prata, porque... Você não vai vender, Marlon! Você não vai vender, você tá louco, mano? Tá louco da cabeça? Não vai vender! Vende o cérebro! Vende o cérebro! Vai vender! Vai vender a puta que te pariu que você vai vender minhas coisas! Se tem problema de cabeça, só pode se destreir... Perturbar com essa ideia! Não vai vender minhas coisas! Não vai, filho! Não vai! Vem se você descer... Se eu não largo de você! Calma! Eu largo, eu vou lá e separo! Separo de você, mas não deixa você vender minhas coisas! Louco da cabeça! Até parece! Parece! Aí tem essas taças, irmão, mas só que a taça é porque eu tenho bastante, a taça... Eu não vou vender, não! Eu não vou vender minhas coisas!